Obrigado Domingos Seguidor, seguidor, seguidor Na passada sublime Seus cabelos de fogo São frios de vinho Ele é filho do mestre Do monstro de um time Que o mundo define Como um criador dos verdes campos mundiais Entre urros e gritos Humilde rei E seu nome entre os mitos Eu cantarei Força nos pulmões Vibra em corações Torçam com os passes desse mágico divino Igual ao pai Igual ao pai Igual ao pai Porque hoje é domingo Ele faz o que fez Em mil outros domingos Ele pisa na grama Ela fica sorrindo E um gol explodindo Obrigado Domingos Por nos dar um novo guia 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 Obrigado, queridos, por nos dar um novo dia